Música Sujeito homem sonhador, sempre firmeu lutador Tá na arena por amor, não desiste, corre atrás Lutar sempre, vencer talvez, retroceder se jamais Tem que ter proceder, se quiser vencer Manter o foco e levantar para a luta Bater de frente com os problemas e nem pensar e recuar O sucesso marca relegou as lutas Routineiros tomam as rasteiras, insônia a noite inteira Foram dias e mais dias, noite sem dormir Sozinho no meu quarto, eu começo a refletir Um papel, uma canina, um pensamento, mais uma letra Escrevo linhas e mais linhas de rimas, ideias Eu lembro, força, coragem, resistência Não tema, nega cabeça, entra na arena Vai na fé e vença Lágrima, sangue, suor e dor 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 E aí